Música Será que esse contâneo é aquele lá, mano? Algum contâneo surfando na enseada hoje O chão tá lá boiando O chão tá lá boiando Esse contâneo aqui no mar A maré subiu a ponto de levar esse contâneo aqui pro mar Ele foi para perto daquelas pedras lá Eu tava levantando informações pro pessoal aqui Eles amarraram o contâneo e conseguiram pujar com esse trator aqui Aí esperaram a maré recuar e já colocaram no local ali Ali geralmente só fica a ferramenta Só que ele tava vazio na hora que a maré subiu Dá pra ver que teve um pouco de avaria aqui, ó Mas falaram que não comprometeu os equipamentos deles lá A maré deu uma recuada, ó Mas ela subiu até aqui, ó Tava batendo nas muretas Vou tentar mostrar um pouco aqui, ó E aí 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 E aí